Os moleques lá do litoral Você é da leste, parceiro lá do litoral E aí, os parceiros que tá no sorteio Só vai ter chance depois de uma dessa, tá ligado? É sobre isso, mano, tem dia que é foda Então, mano, só sobrou isso pra sorteio É isso, satisfação e licença pra chegar Vamos fazer uma ótima noite daqui pra frente É isso Deixa os moleques só se acomodar aqui Já tá acontecendo Falei pra você Fique com o parêndas, parceiro Olha, derrubou o guarda na camisa do Peixão É uma vontade, mano Tudo certo, mano Tudo certo, tá na série? É, boa noite, batalha dos estudantes Boa noite É isso, família, licença pra chegar Na casa de vocês Só queria pedir pra todo mundo vir com a mão de volta Pra passar aquela vibe, certo? Naquele modelo E aí, tipo, mano É, não vou falar esse bagunho agora Porque... E aí, papo, da hora? Depois eu falo É isso Aí, rapaziada Eu tô todo mundo com as duas mãos bonitão Assim mesmo Cadê aquele beat cabuloso? Não, mano Tá sendo duas vezes, dois versos E aí, rainha Chega aí, puxa É, duas vezes sua Dois do pato E do outro E vem no uu Uu Se não pegar o nada do rap Você nunca vai dançar Vai morrer Vai morrer ou vai matar Você que a noite é mais escura Pra tudo amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E aí, vem no uu 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 É ataque Eu começo atacando esse oponente Se é black Eu vim pra dar um white na sua mente Papo, você também sobra Pra mim, você é cuzão De papo Inverte pipa Só cima, corto na mão Você não vai cortar na mão Porque ele é compositor Quando você fez sua gima Vim que não fez por amor O black tá gimando É um louvor Eu sou o black Eu sou o black E a batalha Predador Você é predador Você tá de gracinha Calma, meu parceiro Eu vou matar você na rima Você não é bantera Aquilo improvisado Porque na minha frente Vira um gato Não é gato Assustado Na batida E se for gato Pode falar Que a gente tem sete vidas Você tem sete vidas Mas vocês é freguês Perme-se de sete vidas Nós vai matar oito Por isso Que pra mim Você não é forte Você falando de stress Sua é trap Ela é minha sorte Você é o black Você é o impedador Prazer detona ralph Eu sou o demonidor Eu o demonidor Você não fez provisação O black te bate Dentro desse caldeirão Por isso Eu vou somar Te mato usando a puta Melhor cê tomar cuidado Pantera vai te pegar Pantera vai te pegar Porque aqui eu tô no jogo Você sabe, meu parceiro Que eu vou de atacar fogo Calma aí, papi Que cê não vai arrumar nada Pra sua sete vidas Eu trouxe que é torto Eu trouxe em rima Mas você não tem nada Sabe, mano Que você não tem levada Quer ser super-herói Ou ser um MC alienado Na quebrada Super-herói Tá preso É menor e forjado Já era, Cauê É isso Vamos lá Grito alto pra o sol Pra quem você curtiu Barulhos pra quem gostou Da rima tipo Bustava de Arnold Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou Da rima do Black Panther E PAP PAP, PRAC, PAP 1 a 0 E tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Nunca tá perdido Cadê as duas mãos? Pode puxar um grito? Pode, vai Mente marcha Ai, rapaziada Vou puxar esse grito aqui Que eu tenho o costume Simples de puxar Todas as batalhas aí Pelo cássio do SP Ó, menina Vem com menor energia Dia de chuva Resistência Vem que roda Sério Tudo que tá viva Vem lá Vou puxar assim Que deram pra lá No pior dia da minha vida Eu fui pra roda Batalhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mas diz aquilo que eu amo Hoje eu só penso em vencer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só licença pra chegar Porque minha timela é imperativa E hoje eu vou te mostrar Até porque, porque caldeira é um estudante Está viva Você me entende Por isso mano Você volta pro grito Porque eu sou desistente Nem pode ter a grima do arrombado Porque vive pra sempre Fala sua boca meu parceiro Isso aqui é batalha de rima Quando vem chegando aqui comigo Você tá ligado Meu mano Que você não tem autoestima Por isso mesmo Você tá ligado Que essa dupla aqui é frustrado Desse lado o meio é de si E do lado o que tava aposentado Você tá ligado Que você é o arrombado E é por isso que agora Eu provo que você é fugido Tô aposentado Porque eu fiz história Você não se aposentou Faz história E aí você vem falar comigo Independente de você ser com ela Aqui é uma clã da Forever Eu sou o Deadpool Eu fui forever Peguei a maior difícil Filho com ela Fez até o frio com ela Por isso camarada Que agora é esse cara Logo a barata na quina Que eu saiba O Deadpool e namorada Filhozão do caralho Você tá em sua mina Nós logo te conhece Por isso que nós já reconhece E você nunca quer que corre Mas no fim das contas Eu não socorre Porque batalhar comigo Resumo você morre Porno de toda vez Você termina a minha frente Por que que cê tá rimando Você sabe que não faço meu rap Por isso que eu tô dentro dos planos Você quer falar de histórias Eu entendi Nenão meu mano O máximo da sua história Você me deu de ironia Eu tava lá te carregando Mas por que que você só ataca o cara Sabe que agora você é um cusão Por isso mesmo sua rima não é rara Agora eu chego na improvisação Você quer olhar aqui na minha cara Olha na minha cara aqui seu cusão Você olhou no meu olho E teve sua morte O nome desse filme é prêmono Calma que ainda tem tempo Mas independente você é muito arrogante Começa a batalhar na frente do espelho Com você mesmo Pra você vir me feita aqui na estudante Isso não é batalha de vice amador Mas independente agora Vai pro na moral Você tá achando que você é um cara bom Já vi melhor na peneira Ser melhor que o profissional Vi melhor na peneira Ser melhor que o profissional Isso geral também já viu Essa daqui é a realidade aqui do Brasil Mas o assunto é rima Ser em si juvenil E por isso que agora você vai morrer Você quer me ganhar E tua amiga melhor correr Você me carregou na altura E jogar na minha cara O próximo Vai fazer isso com você É isso Olha rapaziada É grito e alto pra um só Forno de rimas Barulhos pra quem achou que Black Panther foi superior Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra Bustamante e Arnold É isso Vai ter que ser muito rápido A gente tá atrasado Só queria falar rapaziada Gratidão pela vaga de vocês São dias e dias Hoje a gente